Atravesei a ponte da Boa Vista Lembrando das histórias do holandês Sentindo o cheiro doce da maré seca Cantarolando os sonhos do dia de reis Atravesei a ponte da Boa Vista Lembrando das histórias do holandês Sentindo o cheiro doce da maré seca Cantarolando os sonhos do dia de reis São João 2007 Oferecimento Prefeitura do Recife A grande obra é cuidar das pessoas Cabo de Santo Agostinho Construindo um novo tempo